Custando quase o mesmo preço, a nova Triumph Speed 400 vai ter um custo de manutenção muito mais barato do que o custo das motos da Royal Enfield na mesma plataforma, meu filho. É, americano, gravando diretamente aqui dos Estados Unidos, estou na estrada fazendo uma trip de moto, vocês sabem disso aí, então as condições não estão muito favoráveis para fazer gravação de estúdio, mas vou tentar falar alguma coisa aqui, porque saiu uma reportagem publicada na revista Rush Lane, que fala o seguinte, que a nova Triumph 400, a manutenção será mais barata do que das Royal Enfield 350, meu filho. E isso foi um anúncio feito pela Triumph lá na Índia, onde a moto já está sendo comercializada, a gente sabe que essa moto tem previsão de chegada aqui no Brasil, pelo menos é o que está anunciado nos melhores sites aí do ramo brasileiro, no início de janeiro ali, em janeiro ainda de 2024, inclusive esse anúncio aparece até no próprio site da Triumph, e o que nós precisamos saber dessa moto agora é o preço, né, eu já falei aqui no canal várias vezes, eu entendo mais ou menos pelas nossas regras de 3, que essa moto ficará aí na faixa dos 27, 28 mil reais, mas certamente ela não vai competir com a Meteor, né, nem com a Classic, ela vai competir diretamente com as motos de 650 cilindradas da Royal Enfield, como Intercepto 650, Continento GT e até a tão esperada Super Meteor 650. De acordo ainda com a revista aqui Rush Lane Indiana, o custo de manutenção dessa moto ficará bem abaixo do custo da Royal Enfield Meteor Classic, né, até mesmo porque a sua revisão inicial acontece com 10 mil milhas, que são aproximadamente 16 mil quilômetros, né, então nós sabemos aí que existe uma expectativa muito grande da chegada dessa moto aqui no Brasil, o preço pode ser um fator limitante, mas a própria Triumph já fez várias manifestações aí dizendo que o preço, ele será imbatível, né, pelo produto que ela entrega. A moto, ela nasce da parceria da Triumph com a Indiana Bajaj, né, ela será montada pela Bajaj, acreditamos que até aqui no Brasil mesmo será montada pela própria Bajaj, mas será comercializada pela própria Triumph, né. Se nós levarmos em consideração a linha Bonneville, que está na casa dos 55, 60 mil reais, um preço próximo aos 30 mil reais, 28, 27, 30 mil reais, né, tanto para a Scrum 400, quanto para a Speed 400, né, as motos que chegam aí a quase 40 cavalos de potência, né, que seria o dobro da potência das motos da Royal Enfield na mesma plataforma hoje, né, Meteor e Classic, e a nova Hunter que chegará no Brasil, acreditamos que ainda esse semestre, né, era para ter sido agora no mês de julho, mas já jogaram para agosto, então vamos imaginar que em agosto essa moto chega aqui no Brasil. Bom, com um custo de manutenção menor, pode ser interessante para as pessoas adquirirem essa moto pagando um pouco mais, né, de repente o preço se aproxima da Super Meteor 650 e também das Intercept e Continento GT, e aí eu te digo que vai ficar um negócio interessante. De qualquer forma, né, americano, para nós é interessante demais o aquecimento desse mercado brasileiro de motocas, né, porque quanto mais diversidade nós tivermos, é melhor para todo mundo, né, então a notícia é essa, publicada aqui na revista Rushlane, que o custo de manutenção será muito menor, e isso será um instrumento de competitividade da marca para os mercados mundiais. Vamos ver, não vamos adiantar o carro na frente dos bois, e depois vamos ver como é que essa moto vai chegar aqui no Brasil e qual será o preço se realmente ela cumprirá a previsão de janeiro de 2024. E você, já decidiu qual é a sua? Vai para a Super Meteor 650, vai tentar uma Kawasaki Eliminator 450 aqui no Brasil, ou vai para as motos mais na categoria das Scramblers e também Speed da Triumph com as duas motos novas que estão fazendo barulho no mercado mundial. Deixe o seu comentário aí, muito importante para nós, americano, deixe um like, se inscreva no canal, a sua inscrição, né, o seu like, o seu comentário, que diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. E continue acompanhando aí a nossa moto expedição sozinho nos Estados Unidos, que está bombando aqui no YouTube, beleza? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.